Simplificando a vida com retrato do dono O cartão nacional é mesmo dinheiro A, A, é diferente A, A, o seu retrato A, A, no seu dinheiro A, o A, o A A, 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 na boate A, 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 no mercado Você precisa ter cartão nacional Mais um serviço do Banco Nacional Cartão nacional